boletim da Copa, Catar dois mil e vinte e dois. Agora é oficial, o lateral direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da seleção brasileira nessa primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Os dois fizeram exames de imagem e já iniciaram sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo e a entorce de Neymar foi no tornozelo direito, já no segundo tempo da vitória de dois a zero sobre a Sérvia, no estádio Louzaio. Neymar precisou ser substituído enquanto Danilo foi até o final, embora já estivesse mancando. A CBF não fala em prazo para a recuperação, mas admite que os dois não devem jogar nas duas próximas partidas dessa fase classificatória. Danilo imaginava que o caso dele não era grave, mas o exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava. Em 2018, Danilo machucou o mesmo local também na primeira fase da Copa da Rússia. O veterano Daniel Alves, de 39 anos, é o favorito para ficar com a vaga de Danilo. Éder Militão é outra opção para o setor. Para o lugar de Neymar, Tite tem algumas alternativas, como Rodrigo, que ocupa a faixa de campo parecida, ou adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred na equipe. Everton Ribeiro corre por fora na disputa, o Brasil lidera o grupo G da Copa do Catar, com os mesmos três pontos da Suíça, mas com vantagem no saldo de gols. Brasil e Suíça se enfrentam na segunda-feira, às treze horas, de Brasília, no estádio nove sete quatro. Informações Copa do Mundo dois mil e vinte e dois, aqui na sua FM Assembleia. Mundo dois mil e vinte e dois mil e vinte e